Se sangra, nós podemos matar. A DLC Tools of Torment era para ser uma DLC descartada ou então rejeitada de predador? Esse assunto surgiu nas redes poucos dias depois da revelação do conteúdo da nova DLC do Dead by Daylight. Desde então, vários criadores de conteúdo postaram teorias, alguns porque ficaram frustrados com o conteúdo da DLC e queriam que fosse algo a mais, que justificasse aquilo, que algo precisava ter dado errado para o resultado ser esse. E muitos de vocês pediram a minha opinião nesse assunto. Eu já falei um pouquinho em outros vídeos e até deixar quieto, mas quanto mais eu ia a fundo nessa história, mais achava coisa para falar. Primeiro, o que é o predador, para quem nunca conhece? Mesmo se você não assistiu a algum filme da franquia, com certeza já viu referências ou sabe identificar o que é o predador. O primeiro filme, lá de 1987, é um dos melhores filmes de ação já feitos e que gerou uma franquia multimilionária de sequências, jogos, bonecos, quadrinhos, crossovers, que trata de uma raça alienígena que visita planetas em busca de presas dignas, os melhores combatentes do universo, para testar o seu potencial e se aprimorarem. Não existe apenas um predador. É uma irmandade de caçadores interplanetários. Se você nunca assistiu, eu recomendo demais todos, com exceção da Tragédia, que é o filme de 2018, e Alien vs Predador 2, se você contabilizar essa bomba também. A última adição cinematográfica foi o filme Prey, A Caçada, lançado diretamente para o streaming. E é esse aqui que daremos mais atenção no vídeo, pois as teorias surgem em torno dele especificamente. Só que antes de mais nada, faria sentido o predador estar no DVD? Óbvio, não só ele é um dos maiores ícones do cinema, mesmo que não sendo necessariamente do gênero terror, tá mais pra ação, é inegável o flerte que ele tem com criaturas mais típicas do mundo do medo, como o próprio xenomorfo, o Alien. Inclusive, ele faz parte do pacote de DLCs do Mortal Kombat 10, que é notoriamente um pacote de terror. E não dá pra falar que esse menino lindo não assusta algumas pessoas. Não só isso, mas o seu propósito. O predador caça, se adapta, ele faz todo sentido com a ideia da entidade, que quer killers letais, estratégicos, capazes. O único problema, se é que podemos dizer assim, é que se o predador viesse para o DVD, ele teria que ser absurdamente nerfado. Não só ele é super forte, ágil, mas ele tem explosivos, visão de calor, invisibilidade, rastreadores, armadilhas, pode copiar as vozes dos inimigos, meio como que um ventriloquismo, iam ter que tirar algumas coisas do nosso queridão. Mas se tiraram a serra do Ash Williams, seria possível sim. Se o falecido jogo da Behavior Death Garden ainda existisse, eu acho que o predador faria mais sentido lá. Mas tê-lo no DVD é sim algo lógico. A questão é, a Behavior quer o predador? Ou melhor ainda, ela tentou ter o predador e não conseguiu? A nova killer do jogo, a Adriana Imai, a negociante de crânios, tem muitas semelhanças com os predadores. Primeiro, ela é uma caçadora. Segundo, a sua arma é uma lâmina bifurcada, igual à dos predadores. Ela também usa máscara. Ela tem uma tecnologia a seu favor para rastrear presas. O seu mapa é apelidado pelos desenvolvedores de campo de caça, que é um termo recorrente na franquia, o Hunting Ground, ou Playground. Os devs também adjetivam muito ela de predadora no vídeo de Spotlight, que eles comentam dos bastidores. Só que isso, por si só, não quer dizer que necessariamente era para ser uma DLC de predador. Que a Behavior fez o modelo do predador, levou lá para os detentores dos direitos, deu errado e eles transformaram na Adriana. Nós temos um predador genérico desde o começo do jogo. O seu nome? O Wraith, o Espectro. Apesar dele ser humano e ter uma história mundana que se passa na Terra, horrorosa por sinal, esteticamente, ele é um predador nerfado. Ele é humanoide, mas ele parece um monstro, mais do que o Trapper e o Caipira, os outros killers originais. A gente fala que o predador fica invisível, mas o termo certo talvez seja translúcido. Tanto o predador quanto o Espectro, você consegue ver a forma do seu corpo, mesmo eles estando no mal do Stealth. Não é o homem invisível de fato. O Espectro também emite as sons que lembram aqueles estalidos que o predador faz com a boca, que também parecem os estaladores do The Last of Us. Ele usa como arma uma coluna vertebral com um crânio ainda acoplado. Isso é coisa do predador. E olha só que coisa interessante. Ele tem uma perk, uma habilidade, chamada Predador. A Behavior tem o costume de referenciar ícones de terror, mas não necessariamente porque não conseguiram a licença deles. E mesmo se fosse o caso, isso não excluiria de maneira alguma uma parceria futura. Mesmo se você acreditar que a Adriana era para ser o predador, ainda podemos ver essa licença no jogo no futuro. Assim como foi o Caipira, que ele já foi nominalmente confirmado ser inspirado no Leatherface, e menos de um ano depois, eles conseguiram trazer o próprio Leatherface. Se a Behavior fosse trazer o predador para o jogo, como que ela faria? O costume das licenças do DVD é ir atrás do primeiro material, a base. A única exceção foi com a Hora do Pesadelo, que, já confirmado também, não foi possível ir atrás do filme original. Então eles precisaram usar o remake de 2010. O filme de 1987 é, portanto, o melhor ponto para a gente começar. Se a Behavior fosse fazer uma DLC de predador, eu acho que eles iriam atrás desse filme. Ele tem o cenário mais fácil de adaptar, se fosse para fazer um mapa, que é uma floresta tropical. O predador dali é o mais reconhecível, estaticamente falando. O problema mesmo seria o Survivor, que é o Dutch, interpretado pelo ex-governador da Califórnia, o Arnoldão. E a gente já comentou até que no canal não parece ser tão simples de trazer. O que eles poderiam fazer é o que faziam no passado, trazer o Dutch sem a aparência do Arnold, assim como a Laurie, que não tem a aparência da Jamie Lee, e nem o Tapp tem a fisionomia do Danny Glover. Na verdade, eu até preferiria que eles trouxessem o Mike Harrigan, o protagonista do Predador 2, só para termos dois Danny Glover genéricos no jogo. Enfim, eu acho que se fosse para trazer um Dutch genérico, o melhor seria não trazer nenhum Dutch e Pong. E às vezes não é tão simples negociar diretamente com os atores. Conseguiram trazer o Bruce Campbell para fazer o Ash, e os atores de Stranger Things, mas o padrão é outro. A própria Jamie Lee, que é a Laurie, e o Kyle Garner, que é o Quentin, são atores que já publicamente falaram que aceitariam estar no DVD, tentaram, e não deu certo por razões contratuais que não sabemos. Então eu acho, acho, que se existe um projeto de DLC de Predador, ele deve estar sendo concebido como parágrafo, apenas o killer e quem sabe um mapa, e não uma DLC cheia com sobreviventes. Isso considerando apenas o filme clássico. O que nos traz a Prey. Prey, a caçada, é uma prequela, ela é canônica, lançada em agosto de 2022. Eu curto demais a franquia Predador, eu vi Prey no dia que ele lançou, e a primeira coisa que fiz depois de assistir ao filme foi tuitar. Nós precisamos de uma DLC de Prey no DVD. O grande destaque desse filme, diferentemente dos demais, é a protagonista, a Naru. Ela é uma indígena comanche, que fisicamente frágil, quando comparada ao Predador, ela aprende seus padrões de caça e ataque, e usa sua inteligência para superar o inimigo. É alguém que faz muito sentido ser uma survivor no DVD, porque é uma pessoa que não é necessariamente forte, ela não é um Mr. Olympia, que era o Dutch, que poderia arriscar trocar socos com o Alien, ela é uma survivor tática. Eu adoro Prey, tirando o original, seria disparado o meu filme favorito na franquia, e eu sou 100% a favor de uma DLC dele. E sim, tudo relacionado a Tools of Torment, se a teoria está certa, se foi uma DLC rejeitada, ela seria Prey. E por que as pessoas acham isso? A negociante de crânios é uma killer muito aleatória, uma brasileira com ascendência japonesa, que tem uma lore horrorosa e se fantasia de uma personagem de mangá que seu pai criou. Tudo nela parece meio corrido, mas eu acho mesmo que é só confuso, ela é uma mistura de nada com nada. Não tem nada na lore dela que justifique, de maneira convincente, sua alcunha, seu poder, sua máscara, seu modo de agir. Ela tem as armas do Predador. O Predador não usa drones, ele tem um sistema diferenciado de rastreamento, mesmo se você considerar a lore expandida, que ele tem armas adicionais. Em Prey, existem objetos que lembram drones, mas são mais bombas voadoras teleguiadas. Os drones da Adriana não atacam, eles apenas rastreiam. E ela pode ficar indetectável, o Predador pode ficar invisível. E seu mole lembra muito uma das mortes do filme Prey, que o Predador surge invisível por trás de alguém e faz espetinho com essa pessoa. O pessoal reclamou que o Mori dela é horroroso, que não faz sentido o Sam ficar perdido, parado, e que ele é uma cópia do Mori do Fred. Que por termos uma cena no filme bem parecida, seria um Mori muito mais legal, sendo ela uma predadora anteriormente invisível, mas que algo deu errado e precisaram mudar o modelo, mantiveram a animação do Mori e só colocaram a Adriana lá. E por isso que ficou horrível. Só que eu acho esse argumento aqui um pouco estranho. Sim, o Mori é uma bosta, mas o Survivor está confuso, perdido, porque ele foi escaneado pelo drone. E dentro da zona do drone, a Adriana fica indetectável. Por isso que ele está perdido, não sabe que ela está atrás dele. E a gente vai ver mais ao longo desse vídeo, que se essa foi uma DLC descartada, e que no protótipo original era para ser o Predador ali, não faz sentido eles não terem tempo de trocar esse Mori, porque eles conseguiriam trocar muitas outras coisas bem mais complexas a tempo. Dava para ter mudado a animação para ser um pouquinho mais legal, e não apenas um copia e cola do filme, com certeza eles teriam tempo para isso. E tempo é a palavra-chave para eu não achar se tratar de Prey. Pode ser o Predador Sim, de 1977, que eles conceberam na Adriana? Pode, mas Prey, eu acho que não. Indo aos Survivors, em Prey nós temos a Naru e seu irmão. Em Tools of Torment, é a primeira DLC original que traz dois Survivors, algo bem estranho para uma original. Inicialmente, com os vazamentos, eu mesmo achei que seriam skins que mudassem de boneco, porque dá muito trabalho fazer seis perks novas e ter um personagem a mais você faz a DLC ficar mais cara, portanto menos atrativa para um conteúdo original. Era para ser a Naru e o seu irmão? Inclusive, a Thalita e o Renato são os primeiros personagens originais que falam no game. Não é a lógica disso, por que eles falam e os outros originais não? Uma das questões do filme Prey, que ele foi muito elogiado, foi o fator representatividade. A representatividade aqui não foi só cultural, mas também linguística, da cultura dos povos originários Comanches da América do Norte. O filme foi interpretado e produzido por Comanches e foi o primeiro filme de estúdio disponibilizado na língua. Imagina que da hora se fossem os servers de Prey no lobby falando Comanche no DVD. O DVD seria o primeiro jogo, acho que da história, a ter essa língua falada. Mas é aí que nos traz outro ponto. Se a DLC fosse uma licença que deu errado, não tem nada que impedisse a Behavior de suspender um dos dois survivors e lançá-lo posteriormente em outra DLC. Eles propositalmente quiseram lançar dois servers originais dessa vez. No passado, quando eles não conseguiram a licença da Sally para a DLC do Leatherface, eles fizeram a Kate para substituir. Isso é certo, isso já foi confirmado. Mas no final, preferiram deixar quieto, lançar só o Booba e reaproveitaram a Kate mais de um ano depois em outro conteúdo. Então eles poderiam ter lançado uma naru genérica, no caso a Thalita, e retrabalhado o modelo do irmão dela para outro personagem que não fosse o Renato necessariamente e faria mais sentido na minha opinião. E você pode falar que a Killer foi ruchada, que eles correram para fazer ela. Mas os servers, eu tenho quase certeza que não foram. Houve uma pesquisa de campo bem interessante e profunda para trazer os irmãos Lira. Eu recomendo ver o vídeo Spotlight, ler a lore deles que eu ainda vou trazer para o canal. Eles são dublados profissionalmente tipo brasileiro. Então a Behavior não foi em um estúdio qualquer de dublagem na gringa e pegou qualquer ator. Ela pegou gente de alto nível do mercado de dublagem brasileiro. E aqui a gente entra num momento meio fofoca. Parece que algumas pessoas aqui do Brasil ajudaram a Behavior a criar esses personagens. Foi um rumor aí que eu escutei. Gente conhecida ajudando a criar a DLC. Ou pelo menos ciente do que a DLC se tratava meses antes dela ser anunciada. Eles podiam ter mudado os comandos para alguma tribo originária do Brasil, mantendo a representatividade indígena, mas não foi esse o caminho escolhido por isso eu acho que não era para ser a Naro e o irmão. Temos o mapa também. Tools of Torment não tem mapa novo, mas sim uma adaptação do abrigo florestal. Algumas pessoas falaram que ser numa floresta faz todo sentido com o predador e faz, e que ao invés da fábrica da Adriana era para ser a nave do predador ali. Assim como no segundo filme a gente pode visitar o interior dela, o personagem do Danny Glover visita a nave dos predadores. Faz, faz muito sentido. Mas aqui a gente entra numa questão técnica e contratual. Shelter Woods era um mapa que precisava de um retoque nas estruturas. Ele é o mapa mais simples do jogo. Mas ele é um mapa original, feito pela Behavior. Se você jogar um conteúdo licenciado dentro de um mapa original, pode dar problema no futuro. Imagina se a licença do predador saísse algum dia, igual a laboratória de Hawkins. Você então apagava um mapa novo, transformaria de volta na versão antiga e daria uma multa de estacionamento na nave do predador? Mas se o jogo mudar de motor gráfico, como já fez no passado, o trabalho que daria readaptar os gráficos do jogo? Eu acho uma teoria válida, mas eu acho que a gente também precisa pensar nisso aqui também. O que realmente faz pensar não ser Prey é o fator tempo. Prey foi lançado em agosto de 2022. Uma DLC do DBD costuma demorar mais ou menos seis meses para ser feita do conceito até o protótipo da PTB. A data bate certinho, inclusive. Mas imediatamente após sair o filme, a Behavior então montou o conceito, criou os modelos do predador, dos survivors do mapa, levou para a Disney, recebeu um não na cara, jogou tudo para o ar, refez, entrou em contato com estúdios de dublagem brasileiro, fez o trabalho de campo no Brasil, manteve a ideia de serem dois servers, fez todos os cosméticos originais, que são muitos, sempre muito mais do que os licenciados, tudo isso em menos de seis meses? Eu acho improvável. Verdade seja dita, a gente nem sabe quem está mesmo com os direitos do predador para usar em jogos hoje em dia. O jogo Hunting Grounds ainda existe, está ativo, recebendo o conteúdo de vez em quando, mas ele recebeu pouquíssima coisa do filme Prey. Prey é da Disney, com certeza, mas o predador mesmo é da Fox na era pré-aquisição da Disney. Com quem a gente negocia aqui para trazer o predador para o DVD? Com quem concebeu o boneco lá atrás ou com a Disney agora? Enfim, eu quero muito ver o predador no jogo. Se for de Prey, melhor ainda. Eu acho possível vermos skins licenciadas em Tools of Torment, temos muitas evidências de que a inspiração é sim predador, mas nada provando que a Abrivor tentou e não conseguiu. Às vezes eles montaram um protótipo para a Adriana e esse protótipo não foi para frente, mas em relação ao mapa e os Survivors, eu acho que não. Mas e você? O que você acha disso? Espero que o vídeo tenha contribuído positivamente para a discussão. Um forte abraço e até mais! e aí e